Olá amigos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, esse amigo que vos fala, bispo José Carlos e hoje o nosso primeiro programa, o programa da Igreja Internacional Palavra que Salva. Esse programa, ele tem o único objetivo, levar a palavra de Deus a todas as pessoas, levar uma mensagem ao coração daquele que realmente deseja, deseja beber desta fonte, essa fonte que jamais acaba, essa fonte que nós temos para saciar a nossa alma e enfim, chegarmos até o reino de Deus. Esse programa hoje, ele vai ser todo especial, além de ser o primeiro programa nosso, aqui da Igreja Internacional Palavra que Salva, hoje nós temos um intuito muito forte, que é falar acerca do trabalho beneficente que nós estamos fazendo. Nós já começamos um trabalho, você vai ver daqui a pouco, a matéria a respeito desse trabalho que nós começamos em Águas Lindas, e agora nós vamos dar continuidade aqui no Val Paraíso de Goiás. É esse trabalho que você está acompanhando aqui, esse foi o primeiro trabalho que nós realizamos ali na rodoviária do Plano Piloto, ajudando vidas, ajudando almas, ajudando pessoas, pessoas que muitas das vezes são esquecidas pela sociedade, mas não por Deus e não também por você, porque como eu sempre falo, esse programa, ele tem o objetivo de nós juntos trabalharmos, trabalharmos para o reino de Deus, levando a palavra, levando alimento, enfim, salvando vidas. Vamos acompanhar esse momento agora, tão importante que foi o primeiro trabalho? Acompanhe esse clipe e daqui a pouco eu retorno com todos vocês. Eu tenho um Deus que cuida de mim, em cada detalhe, eu tenho um Deus que já fez em mim, o seu milagre. Rapaz, olha, é um conversão e eu achei que significa muito, né? Livro lindo que eu nem cheguei a ver, já tinha um plano certo antes de eu nascer, e pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver, abriu cada porta que o mundo fechou, não valia nada, ele me deu valor, mudou minha história e me fez alguém, e me disse que os seus sonhos vão lá... Tá vendo? É isso que importa pra nós, é isso que nós achamos maravilhoso, acerca do reino de Deus, levar a palavra, levar ao alimento, as pessoas necessitadas. A nossa igreja internacional, Palavra que Salva, pra você que está assistindo esse primeiro programa nosso gravado, é algo muito importante que nós priorizamos, a palavra que é levar as pessoas ao reino de Deus, mostrar a ela a verdade, mostrar a pessoa que sofre, que há uma solução pra ela, e um dos nossos maiores objetivos, unir forças. Nós temos dez meses de igreja, a igreja internacional, Palavra que Salva, ela nasceu do coração do próprio Deus, e nós temos dez meses, e já começamos esse trabalho, trabalho beneficiente, da forma que nós possamos ajudar várias as pessoas, só que nós não conseguimos sozinho, e é por isso que nós pedimos a sua ajuda, é por isso que nós falamos com você, você que realmente tem um coração aberto em ajudar as pessoas, você que tem um coração aberto realmente em ganhar almas, em conquistar da parte de Deus o reino, que é ajudar as outras pessoas que sofrem, você é o meu convidado especial, para fazer parte, nós vamos amanhã, amanhã é dia 26, nós vamos sair duas horas da tarde, às 14 horas mais precisamente falando, às 14 horas aqui no Valparaíso, na rua 19, quadra 61, lote 11, nós vamos sair daqui às 14 horas e vamos em direção, lá no Vila Guaíra, é um bairro do céu azul, aonde as pessoas necessitam, e ainda dá tempo de você nos ajudar, na verdade, nós precisamos da sua ajuda, você quer ver como é importante a sua ajuda? Olha para você ver uma entrevista que o pastor Lucas, ele fez com uma das que receberam, no último trabalho, que recebeu alimento, recebeu roupa, olha para você ver, ela mesmo falando o quanto é importante, vamos a essa matéria com o pastor Lucas, e daqui a pouco eu retorno com todos vocês. Muito boa noite, estamos aqui de volta, estamos aqui com a Cristiane, estávamos conversando com ela, Cristiane, quanto tempo a senhora está aqui? Já há duas semanas. A senhora veio de onde? Da Bahia, com o meu marido. A senhora veio da Bahia com o marido da senhora, e deixa eu perguntar a senhora, qual a importância da senhora receber esse alimento, qual o sentimento que a senhora sente ao receber o alimento e essas roupas? Ah, é importante, né, quem precisa, né, do alimento, as roupas, né, porque o tempo de frio, né, é importante. E além disso, Cristiane, nós trouxemos a palavra de Deus para a senhora, e falamos de Jesus, a senhora tem aceitado essa palavra, e como a senhora se sentiu ao participar do momento da oração? Achei bom, achei bom, é importante receber a palavra de Deus, né, porque sem Deus nós não somos nada. Ana Cristiane, nós estamos muito felizes, e tenho certeza também que a senhora está feliz receber o alimento e receber também a roupinha para a sua criança, está feliz? Estou feliz? Estou feliz, estou. Que bom, olha, que Deus abençoe a senhora, a família, o marido da senhora, e tenho certeza que muitas bênçãos vão chegar, tá bom? Tá. Uma boa noite, fique com Deus, tá certo? Vai com Jesus. Muito bem, tá vendo aí? Esse é o papel da igreja, pessoas que estão sendo esquecidas pela sociedade, mas jamais por Deus. Nós estamos aqui cumprindo, cumprindo o que Jesus nos ensinou. Esse é o trabalho da igreja, como nos tempos antigos, os apóstolos faziam isso, os apóstolos doavam, davam aos necessitados, assistiam àqueles que estavam necessitados, estamos aqui cumprindo também a missão que o nosso Deus nos confiou. E nós convidamos você também, você não vai ficar de fora desse propósito, propósito que nasceu do coração de Deus, propósito que tenha finalidade, que tenha o objetivo de mudar vidas, de transformar a vida, de restaurar almas. Você é o nosso convidado para que verdadeiramente, juntos, possamos levar o alimento, a palavra, enfim, ajudar aquelas pessoas que necessitam, aqueles que sofrem. Você que está em outro estado e diz, bispo José Carlos, eu queria tanto fazer parte. Você já faz parte. Você pode depositar em uma das nossas contas. Na verdade, você pode mandar o valor da cesta básica, que nós iremos retornar para você o comprovante, falando, mostrando que compramos a sua cesta. E você vai ver o vídeo, o vídeo da entrega, a entrega da cesta naquelas famílias. E você vai nos ajudar de todo o coração. Talvez você pergunte, bispo, qual o número da conta? Anota aí, por gentileza. É a Caixa Econômica Federal, agência 3189, a operação 003, operação 003, e a conta é 3452, dígito 7. Repetindo a conta, 3452, dígito 7. Caixa Econômica Federal. Você vai ver aparecendo lá no nome, Igreja Internacional, Palavra que Salve. E você vai nos ajudar nesse trabalho. Esse trabalho beneficente, que é um trabalho que nós temos o objetivo de resgatar almas, de ganhar vidas. Nos ajude. Nos ajude de todo o seu coração, com amor, com alegria, porque eu tenho a plena certeza. É como diz a Palavra de Deus. Você já acompanhou no livro de Lucas, Lucas capítulo de número 6, no verso de número 38? Vamos ler o que diz a Palavra de Deus? Vamos acompanhar juntos? Diz assim, Lucas capítulo de número 6, verso 38. Você está vendo? Não que você vai pegar essa mensagem da nova tradução da Bíblia, da linguagem de hoje, e vai simplesmente dar para receber algo em troca. Eu costumo falar algo, e não me tenha por mal. Eu não estou pedindo você uma ajuda, para nós ajudarmos essas pessoas. Não é para você ser abençoado. Não. Pelo contrário. Você já vai estar ajudando, porque você já é abençoado. Você já é abençoado por Deus. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele tem te honrado. Ele tem feito na sua vida. E agora chegou o momento de você retribuir. Chegou o momento de você mostrar para a pessoa que verdadeiramente, o Deus que te deu, você é capaz de levar também a ela. Você pode ajudar as outras pessoas. Acredito eu que você já passou algum momento difícil na sua vida. Acredito eu que você já passou momentos terríveis. E hoje você vai estar podendo ajudar pessoas. Hoje você vai poder ajudar crianças. Tem uma chamada que nós fizemos, eu e a produção, lá na Vila Guaíra. Essa chamada foi na casa de uma das pessoas que irão receber as cestas básicas, e irão receber roupas, fralda. E você vai ver que ela está com uma criança. E lá eu pude falar um pouco o que nós vamos fazer neste sábado, dia 26. Vamos acompanhar juntos esse momento que nós fomos lá na Vila Guaíra. Lembrando, nós estávamos ali, e aquela casa representa uma das outras casas que irão também receber as nossas doações e a nossa ajuda. Acompanhe por gentileza. Deus abençoe a todos de uma forma rica e abençoada em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui na casa da Dona Maria, a amiga dela aqui, a Marcela, e é aqui que nós vamos começar o trabalho, o trabalho beneficente, ajudando essas famílias. Nós vamos ajudar eles de todo o nosso coração. E por que eu estou gravando essa chamada? Eu quero pedir a todos vocês que nos ajudem com cesta básica, com fralda para criança, olha a criança no colo aqui da Dona Maria, roupinha para criança, comida, enfim, o que você puder ajudar de todo o coração. Produto de higiene, porque nós vamos marcar com eles e vamos trazer de casa em casa. Na casa da Marcela. A Marcela tem dificuldade em encontrar trabalho, está lutando para sobreviver. A Maria, o esposo dela, na luta também. E nós estamos convidando a você para nos enviar os mantimentos. Você aí de Formosa, você de Águas Lindas, você de Brasília, você do programa Palavra de Salva, que passa em vários lugares. Nos ajudem. Ajude nós a ajudarmos essa família. Nós vamos fazer de todo o coração. Nada e nem ninguém vai nos impedir de ajudar essa família. É por isso que eu, Bispo José Carlos, venho pedir vocês encarecidamente, em o nome do Senhor Jesus, em uma das nossas igrejas, ou liga, porque nós vamos buscar aí, aonde estiver, para trazer aqui na casa da Dona Maria, aqui na casa da Dona Marcela. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço, em o nome do Senhor Jesus. Muito bem. É neste dia 26, neste sábado, que nós vamos juntos levar os mantimentos, as roupas para este lugar. E não vamos parar por aí, não, porque eu tenho a plena certeza que você vai nos ajudar muito mais. E agora eu quero fazer o momento da oração, para abençoar a sua vida, a sua família. Eu queria que você pegasse um copo com água. Pega um copo com água, por gentileza. Vamos orar juntos? Vamos pedir Deus para consagrar essa água? Porque eu creio que quando nós consagrarmos essa água, e você beber dela, dar para o seu familiar, você vai ver o poder do seu Deus na sua vida. Muitos serão curados, livres, libertos, e abençoados no nome do Senhor Jesus. E todas as vezes, nós vamos ter o horário do programa, vai divulgar. Hoje é apenas o primeiro. Nós estamos começando. Ou melhor dizendo, nós estamos fazendo um teste. E sendo aprovado no coração de Deus, o programa vai continuar e vai ter os horários certos. E você todos os dias vai preparar o seu copo com água. E você vai consagrar. E eu tenho a plena certeza que através desse ato de fé, Deus irá fazer maravilhas no nosso meio. Vamos orar juntos? Senhor eterno e querido Deus, nós agradecemos o Senhor por esse momento. Agradecemos o Senhor por essa oportunidade de poder dar, dar sem esperar nada em troca. Poder, meu Deus, contribuir com o Teu reino. Porque quando nós damos um desses pequeninos de comer, nós estamos dando ao Senhor. Porque o Senhor disse na Tua palavra, Tive fome e me deste de comer. Tive frio e me vestiste. E quando fizemos isto? Quando nós cuidamos de um desses pequeninos ou do necessitado. E é por isso, Pai, que este programa tem o objetivo de pedir ajuda a cada pessoa. Pessoas essas que amam o Teu reino. Pessoas essas que sabem o valor de uma alma. E no final, no término desta programação, Eu peço, Senhor, a bênção de todos. Nos guie, meu Deus, quando estivermos lá na Vila Guaíra amanhã. Levando, meu Deus, o alimento. Ajuda que essa pessoa, meu Deus, nos ajudou para ajudar outras vidas. E eu creio, Senhor, que essa água que está nas nossas mãos, ela já é um santo remédio da parte do Senhor. Para curar os enfermos, livrar os cativos e trazer vida ao oprimido. Nós consagramos essa água ao Senhor e entregamos esse projeto em Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bebamos juntos dessa água e eu tenho a plena certeza que será bênção. Bênção para a sua vida. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo programa, em nome do Senhor Jesus. Lembrando que você faz parte dessa obra. Que Deus abençoe a todos, família. Fique com Deus e até a próxima. Amém. 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 Amém.